Um sonho nacional. Suzana Alves, a tiazinha, é o sonho de milhares de brasileiros. Mas com quem a tiazinha sonha? A tiazinha está sonhando o tempo inteiro, todo esse mundo que ela está vivendo, essa fama, essa coisa toda glamourosa que ela está vivendo, é um sonho, né? Que a Suzana sonha com a tiazinha. É uma loucura. A tiazinha está sonhando o tempo inteiro, todo esse mundo que ela está vivendo, é um sonho, né? A tiazinha está sonhando o tempo inteiro, todo esse mundo que ela está vivendo, é um sonho. Beija, beija, beija minha boca. Beija, beija minha boca. Vou te ligar. Ele vem, cheio de amor pra dar. Ele faz, todo mundo delirar. Ele tem, um jeito de provocar. O último sonho que você sonhou dormindo, qual foi? O último sonho que eu sonhei dormindo? Dormindo, acordado você falou até agora, agora sonho dormindo. Qual foi o último e quando foi? Faz tempo que eu não sonho dormindo. Com essa vida aí de correria, a gente não conseguiu. Mas antes dessa vida você sonhava? Ah, sonho. Sonhava com o quê? Eu esqueço, às vezes esqueço. Com pessoas, com família, com carreira, com trabalho? Ah, família, namorado. Sonho do namorado já tinha zinho, me conta, o que que era? Traição, namorado traindo. Você estava traindo ele ou ele te traindo? Não, sempre namorado traindo. Aquela coisa de namorada silventa, né? Que inventa várias traições. E o sonho na realidade existia mesmo? Não, era só o sonho. Mas você chegava a investigar o sonho? Não, você sabe que ficava com ciúmes na acordada. Me dava esse comportamento pra com ele. É, brigava, dia seguinte, eu sonhei porque alguma coisa. E contava pra ele, ó, sonhei que você estava com outra. Você é louca, você é louca. Nunca chegou a terminar o namoro por causa disso? Não, só brigas mesmo, briguinha, ciumenta, eu sou muito ciumenta, sou leão. Eu vou te fazer suar, aham, eu vou te fazer tremer, aham, eu vou te fazer pirar, aham, eu vou te mostrar, menino, tudo o que você quer ser. Oh, que delícia! Pássima. Gostor... O programa é sobre sonho, né? Aham. O programa é sobre sonho? Então eu queria falar o seguinte. Você sabe que você é sonho de muito homem, né? E o que você faz com isso? Você quer tirar minha roupa? Eu quero perguntar como é que você se sente Sendo um sonho Rapaz Eu me sinto Ah, tomara Eu torço Para que os sonhos Sejam realizados Os homens que sonham com você? Por que não? Eu mexo com a imaginação, não mexo? Sim, sim, mas aí vai ser difícil Porque hoje você é Unanimidade nacional O sonho do homem brasileiro hoje Então continue sonhando Que faz bem para a alma, para o espírito E tomara que lutem Lutem como eu lutei Para chegar onde eu cheguei Para que teu sonho seja realizado Então pronto Para os que sonham com a tiazinha Pergunta está feita Ela periga pegar uma gripe Está muito frio aqui dentro Obrigado, tiazinha Tchau